Presta atenção nessa história. A Choquito é uma cachorrinha que mora com os tutores no bairro do UNA, na Costa Sul de São Sebastião. Imobilizou os bombeiros nesta terça-feira. Ela ficou presa, dá só uma olhada ao trabalho, entre duas paredes das casas vizinhas. E o espaço tem só 13 centímetros de largura. Os bombeiros precisaram abrir um buraco na parede. E para não machucar a Choquito, a equipe do resgate ficava atenta ao cachorrinho e graças a esses heróis. Olha aí, olha a Choquito aí. Saiu sã e salva. Ela passa bem, mas a gente espera que ela não apronte mais uma dessas, não é mesmo? As aulas à distância passaram a fazer parte da rotina dos alunos e todos tiveram que se adaptar nesse momento de pandemia. E em Taubaté, os estudantes da rede municipal com deficiência auditiva contam com o reforço de professores, intérpretes, mas de forma remota. Depois que as aulas presenciais foram suspensas por causa da pandemia do coronavírus, a Tatiana passa pelo menos duas horas do dia ao lado do filho, Gabriel, auxiliando nas atividades da escola. Como o estudante é surdo, a comunicação entre os dois na maior parte do tempo é feita por leitura labial, já que a Tatiana ainda não é fluente em libras, a língua brasileira de sinais. Ele utiliza a internet e o aparelho celular para fazer as atividades. Eu tento ver atividades antes para poder passar para ele, então eu tento entrar na internet para pesquisar antes, ou eu falo com a Bruna para ver qual a matéria, para tentar passar para ele o melhor. O Gabriel está no sétimo ano do ensino fundamental e recebe o conteúdo impresso da rede municipal de Taubaté. Quanto às disciplinas que mais encontra dificuldade, ele não pensou muito em responder. Português é mais difícil, matemática também um pouco. É difícil porque eu não consigo fazer as operações, então eu tenho essa dificuldade no aprendizado. A mãe faz o que pode para ajudar o filho a compreender o conteúdo, mas nem sempre é o que acontece. É difícil, né, para a gente poder explicar para o Gabriel as atividades passadas, porque muitas das vezes ele não entende. De acordo com a Secretaria de Educação de Taubaté, dos 2.700 alunos com deficiência matriculados na rede municipal, 18 são surdos e outros 25 apresentam algum grau de deficiência auditiva. Durante o isolamento social, todos estão recebendo atividades para fazer em casa e contam com o suporte do professor e intérprete, que auxilia tudo remotamente. Eles estão participando de interações com os professores e intérpretes. Além disso, a gente está disponibilizando vídeos em Libras, para que os alunos tenham acesso a essas aulas. E na TV Câmara também, onde estão acontecendo as aulas, nós colocamos para cada aula que é transmitida, o intérprete também fica lá, para que esse conteúdo chegue, seja disponível aos alunos surdos. Ainda segundo a Coordenadora de Educação da Rede Municipal, a oferta de ensino de Libras e apoio psicológico é direcionada às famílias que têm filhos matriculados nos sedes, que é uma escola bilingue. Mas os pais ou responsáveis pelo aluno que precisarem de ajuda extra em casa podem entrar em contato com o Núcleo de Apoio Psicológico Especializado. Nós estamos funcionando aqui de maneira remota e atendendo telefones, fazendo auxílio via videoconferência para as mães também que precisarem desse auxílio. A Prefeitura de Taubaté reforçou ainda que a oferta de ensino de Libras e de apoio psicológico foram direcionadas às mães que têm filhos matriculados na escola bilingue. Mas a rede municipal também conta com o auxílio do NAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado, como explicou a coordenadora aí na reportagem. E assim a gente termina o Bande Cidade. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Tony Blade com o Vale Urgente. A notícia não para, eu volto amanhã, 10 para 1 da tarde. Despera, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho